Olá, aqui Estrela do Chimoio, estou aqui para tocar uma das músicas, acredito que este piano aqui, algumas pessoas até podem criticar e falar de que não é aquele piano total assim, mas acredito que eu tentei todos os possíveis para conseguir fazer isto. Jesus, 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 Jesus Eleve, 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 jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Ele vem, Ele vem Jesus, 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 Jesus Muito obrigado aí.